DAD vamos começar isso logo No último episódio Pronto, agora deixa eu sofrer Nossa, coitado Eu acho o mexicano muito intrigante, cara Integrante Integrante A integração é essencial Intrigante Antigrante A integração mundial é essencial hoje em dia De fato, cara Eu concordo com você nesse ponto Hoje em dia foi boa Hoje em dia Vou nadar, vamos ver que é nada melhor Olha só Ai, ai Nossa, é nada muito melhor, velho Eu tô tendo um impulso agora Eu acho que foi um peido Peidei isso aí voando Falou que eu vou agora partindo Mano, esse multi-pulpo tá tipo na casa de Satan Não é possível Na casa da mãe, Joana? Que? A gente já Já exploramos toda a Terra-Média E olha Cogumelos grandes É, sim O Hunger Games colocou isso Agora achei bem escroto Eles substituíram o pântano Por esse bioma de cogumelos grandes Ah, é? Sim Nossa, que bagalho Ó, se você falar isso Eu vou levar um peru de Natal Voando pelos Estados Unidos Enquanto a rosa tá pegando flor Aí você vai ver Se você falar isso eu vou te dar strike Nossa, se você fizer isso eu vou te dar Que bag-snack Ah, tá Sabe, eu sou uma pessoa que inventa palavras A gente passou pelo multi-pulpo Passamos mesmo Ele tá aqui no pântano Cadê? Isso, você me deu Aqui embaixo, ó Ali, é, é verdade Ele acha que a gente não viu ele Ai, que otário Ele é tão inocente, né, filhos? Isso é, mas eu tô com medo De verdade, agora Eu tô com medo Aqui, ei! Vamos te pôr, vamos te pôr, vamos te pôr Vamos te pôr Não morre Eu vou te ajudar Já era, ganhei Ganhei essa luta Tomei uma sopa aqui que me salvou, mano Nossa, eu quase morri pra ele Porque ele começou a bater em mim antes Ele tava full iron também Cuidado atrás de você Caralho, vai se ferrar Cadê? Olha quantos itens que ele tinha Se você quisesse pegar todos aqueles itens Ele tinha uma sopa ali Que eu tô vendo Eu tenho bastante sopa aqui É muito mais bonito esses itens rodando, né? Sim Acho que eu vou ficar apreciando eles por um bom tempo aqui Posso ser sincero? Ah Eu não tô vendo esses itens rodando Não sei porquê Que droga Deixa eu ver se tá nas configurações isso Vai lá ver Acontece uma música de elevador E eu assistindo aqui os itens rodando Ah, tem que deixar no fence Se deixar no fence eles ficam rodando Tá rodando agora? Sim Que bonito Ah, que legal Muito legal mesmo Eu tô ficando tonto, Fenix Não, eu acho isso uma coisa muito sociativa Vambora 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 Eu tô vendo ele tem uma base, tem uma casa que bonitinho, ele tem uma agricultura lá em cima também Mas ele tá ali? Eu não tô vendo ele Ele não tá aqui não Mas é bonitinho, né? Parece uma agricultura ali Ele tá assim, assim Tem dois caras ali em cima Ah, agora eu vi eles Ah, eu tenho uma coisa aqui pra eles, ó Boa Toma na tua cara Caralho, na mosca Boa Toma na tua cara Caralho, na mosca Caralho 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 Por que por que eu fiz isso? Esse é o melhor, esse é o melhor arquivo que é isso Olha lá, na cabeça, na cabeça, hein Nooooooo Caralho Caralho Na cabeça, na cabeça, hein Ah, se escondeu Olha, passou no meio dos dois Você fica aí entretendo eles enquanto eu venho por baixo Vai, 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 faz isso, faz isso Vou dar uma foto Que bizarro, os caras se preocuparam em fazer um vidro, velho Um vidro? Sim, você não tá vendo o vidro? Tô vendo aí embaixo Cébito, toma cuidado, que esses caras tão te vendo É, eu vi Tive uma ideia Filho da puta O que, te derrubou? Tô vivo, tô vivo, tô vivo Ih, otário, se fodeu Por que? Eles me trouxeram aqui pra cima, matei um Olha o outro O outro sumiu Ele saiu do jogo, olha lá Que da hora, matei Deu rage fit Olha, os caras fazendo um vidro aqui, que bizarro Caraca Eles se preocuparam em deixar tudo bonitinho Vamos ficar de olho se ele vai voltar Onde ele volta e ele rouba a gente? Não, tem aquele negócio que quando você loga no meio do combate Ele te bloqueia de que você entrou de novo Beleza, só tem nós dois agora, sério Sério? Sim Caralho Ganhamos Acho que a gente devia dar like favorito no vídeo Like favorito no vídeo Porque isso ajuda muito na divulgação Não, puta que pariu Selvete do céu Meio coração Meio coração Meu Deus Selvete, você não sabe pular de altas alturas Olha, aprende comigo Selvete Assim que se pula E agora eu vou... Phoenix, eu quero te fazer uma demonstração aqui De como funciona a viagem no tempo, tá? Selvete, você tá com pouca vida? Ainda não recuperou toda a sua vida? Não, tá quase, quase fuja Ah, que droga Ele ia lançar um Stunt Health aqui pra gente Ó, presta atenção, tá bom? Phoenix, eu vou fazer uma demonstração aqui, ó De como viajar no tempo, tá? Tá, tô olhando pra você Então fica olhando retinho aqui Quero ver Vamo lá Vai, Selvete Espera aqui Eu tenho que preparar minhas pernas Que eu vou correr Eu tenho que correr muito rápido Sabe como é? Ah, entendi Deixa eu ativar uns negócios aqui Pronto, vamo lá Boa Calma Vamo ver essa minha vida dele Apoio, apoio Meu Deus Selvete, onde é que você foi? Selvete Selvete Selvete, cadê você, Selvete? Meu Deus Cara, eu sou muito louco, mano Meu Deus Selvete Mas você voltou no mesmo segundo Fui sim Você não passou nem um segundo aqui Caralho, mas eu Sério? Porra, eu fiquei 355 anos na idade média Nossa senhora 355? Sim, velho Como você é trouxa Toma esse puzzle aí na sua cara Nossa Você também tomou Ai, 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 ai Estão real Lá na idade média No dia que eu cheguei Tipo, eu não leio muito bem Fiquei faz muito tempo, sabe? Foi uma hipérbole Foi uma hipérbole o que eu falei De 355 anos Na verdade Na verdade Pra morrer Toma sobra Então Eu passei só 15 anos lá Foi bastante tempo até Mas tipo, não foram 305 Porque se eu ficasse 305 Eu ia morrer de velhice, né? Mas tudo bem Então Quando eu cheguei lá Eu cheguei num convento E lá eu conheci uma freira Chamada Joana Ela me ensinou Que se eu matasse Três dragões dourados Eu conseguiria voltar Pro meu tempo Foda-se Quando ela me falou isso Eu falei Então, por favor Enfermeira Enfermeira? Não, desculpa Como é que era? Ela era uma freira Isso é verdade Depois eu levou a enfermeira Porque a gente cuidava dos ferimentos E tudo mais Mas enfim Eu pedi pra ela Que ela era uma freira Ela me ensinou A usar uma shotgun Da idade média Que eu não vou falar como é Porque é segredo Então Eu saí Numa aventura De matar os três dragões dourados Só que o problema É que cada um deles Era guardado por cinco ciclopes Então eu tinha que matar Cada ciclope Com uma arma diferente Então foi uma grande aventura Mas agora eu voltei Eu tava com saudade Foda-se Tá, então agora Eu Agora que eu já voltei No tempo e tudo mais Eu já tô treinado Com as habilidades De Da idade média A gente pode ler lá Entendi Vamos pro Fist? Vamos Não perca No próximo episódio Selbit E Fenix VR Batalharão Gloriosamente Na arena Nevosa Do Fist Não se esqueçam Também é claro De dar like E favorito Neste vídeo Se você gostou E assim Contribuir Com o Fenix No canalzinho dele Não é mesmo? Um abraço E até o próximo vídeo Falou!